Eu posso chamar a Grazi já ou não? A situação do lixo também, pode ser? Porque olha só, a gente está vindo também com uma situação, né Grazi? Boa tarde, tudo bem por aí? Tudo certo. Bom, mas para quem mora em Porto Alegre nesse momento, o pessoal está reclamando, reclamando do lixo e acho que do cheiro ruim também que vai gerando esse acúmulo de lixo. Nas ruas de Porto Alegre, em alguns pontos da capital, explica para a gente o que está acontecendo, Grazi. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É verdade, Rafa, tem uma situação sobre o lixo de Porto Alegre, a falta de coleta de lixo, né, que está causando transtornos para vários moradores de vários pontos da capital, em vários bairros, mas tem quatro bairros que é na Zenha, Cidade Baixa, no Minho Deus e no Floresta, que a gente está vendo aí os containers de lixos lotados. Há diversos moradores ainda falando que fazem mais de quatro semanas que não passa a coleta de lixo e a gente pode ver nas imagens mesmo os containers que a gente recebeu, essas imagens lotados. Nesse aí, ó, né, essa foto aí está lotado e está, inclusive, juntaram um pouquinho, um pocão, né, do lado da árvore ali, é um amultuado de lixo do lado do container, não tem espaço dentro do container, nem mais, nem isso tem, ô Grazi. Sim, é muitas reclamações de transbordamento de lixo nos containers, Rafa, imagina. Está transbordando o container, é isso? Sim, o lixo orgânico não é recolhido em vários pontos há mais de uma semana, porque em Porto Alegre há essa diferença, aqui em Canoas também tem, do lixo orgânico, do lixo geral, há dias que passam uma coleta, depois outra, e acaba que não está tendo essa coleta. E a prefeitura, que tem esse problema do lixo desde junho, né, Rafa, deste ano, quando o consórcio POUAK Plus, que é formado por duas empresas, acabou apresentando uma carta de desistência da operação da coleta automizada de lixo dos containers de Porto Alegre. E daí, aí vem, em julho deste ano também, a Plural, que é outra empresa, havia vencido a licitação realizada no dia 3 de junho para operar o serviço na cidade. Mas, até agora, Rafa, segue esse impasse aí de quem está, quem tem que, quem está responsável por essa coleta, que não está acontecendo, e isso está causando muitos transtornos para vários moradores da capital aqui dos gaúchos. E a prefeitura, inclusive, Rafa, emitiu uma nota falando sobre essa coleta de lixo automizada que não está acontecendo. Segundo a prefeitura, que por meio da Secretaria de Serviços Urbanos informou que irá se manifestar nos próximos dias sobre a resposta do recurso da empresa Porto Alegre Limpa, atual responsável pelo serviço, qualquer informação antes da publicação da decisão. Segundo a prefeitura, será prejudicial ao processo. Ainda, a Secretaria de Serviços Urbanos informou que a coleta de lixo segue com reforço de números de equipes e caminhões que trabalham, inclusive, aos domingos e pede que todos os problemas sejam encaminhados pelo aplicativo 156 mais POA ou pelo telefone 156. Em caso de eventuais falhas na coleta, uma força-tarefa da prefeitura auxilia com caminhões extra de coleta domiciliar, além de equipes de fiscalização em todos os 19 bairros. Aí está mais um problema, Rafa, porque eu recebi, através de um grupo de WhatsApp, uma reclamação também quanto a esse aplicativo 156 e também ao telefone. Qual foi a reclamação? Porque os moradores estão tentando fazer essa reclamação para que seja solucionado ali. Tem até um morador ali próximo ao Parcão, Rafa, que me relatou que ele tem um comércio. Na frente do comércio dele, o lixo está transbordando, então causa mau cheiro e vai diretamente para o estabelecimento comercial dele. Então, ele falou que ele está tentando ligar para o 156, e está tentando pelo aplicativo ali informar que a coleta de lixo não foi passada e não está conseguindo, Rafa. Atenção prefeitura, né? Então, vamos se ligar aí nessa questão em que a gente está agora com a Grazi aqui, falando ao vivo. Não está funcionando direito, está dando problema para conseguir fazer até reclamação de onde não está passando a coleta de lixo. É isso mesmo. Mais ou menos por aí, né? É isso. Isso causa... Imagina, tu ficar na frente da tua casa com uma lixeira cheia de lixo, né? Não é legal dar mau cheiro, dar bicho também, né? O rato, principalmente, adora, né? É, exatamente. Olha, um transtorno aí para os moradores que a gente está denunciando agora aí, a nossa equipe vai continuar, né, Grazi? Tu está em contato direto com os moradores, qualquer novidade a gente vai falando aqui, mas que está acumulando, está por essas fotos que a gente recebeu aí. É muito lixo acumulado ali em volta dos containers, né? É verdade. Muitos lixos. E também até tem outro relato, segundo... Porque como é lixo orgânico e o lixo geral, a galera passa para pegar o geral e não pega o orgânico. Então, imagina, fica dias ali exposto, sol, e a galera também está preocupada, os moradores estão preocupados na questão da chuva, né, Rafa? Porque, nossa, semana passada a gente esteve lá na beira do Guaíbe e a gente viu o tanto de lixo que foi botado para fora do rio, né? Então, isso também é um alerta, né, para a sociedade, porque na hora de recolher o lixo, daí fica sobras ali, acaba chovendo, botando no ralo ali da rua. Até porque, Grazi, na semana passada, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, até gravando vídeos, mostrando, ele mesmo mostrou lixo, né, que estava impossibilitando ali de acesso da água no bueiro para escoar. Ele mesmo fez esse vídeo, ele mesmo publicou nas redes sociais. Só que, prefeito Sebastião Mello, está vindo mais chuva aí. Daqui a pouco, o assunto do Falar Rio Grande, em instantes, é a chuva que está vindo aí. E aí, se o povo aí, se a galera responsável por juntar o lixo, não juntar, olha, vai acumular mais água nas ruas de Porto Alegre. E aí, não é só a questão do povo que não está botando no lixo. Agora, não tem lugar para botar o lixo também, né, Grazi? Porque a gente está mostrando aqui, Menino Deus, Azenha, Floresta, vários bairros aí, né? Sim, são bairros ainda que tem uma população grande, né, Rafa? Então, a gente tem que se preocupar, assim, na questão da chuva que está chegando, o lixo está ali e daí? Vai para onde esse lixo? E as complicações vêm, né? Se o pessoal não limpar, não organizar, vem mais complicação por aí. Valeu, Grazi. Obrigado pelas informações aí. Na sequência, a gente vai falando mais. A gente vai começar... A gente vai começar... Obrigado.